Tendo o ministro à saída desmentido os rumores de que estava a preparar a candidatura do Bate-Pé a Património Imaterial da Humanidade. Tem início amanhã em Manteigas a segunda concentração de pessoas que não acreditam em queijo. Connosco temos o organizador da iniciativa, o senhor Libério Amaral. Boa noite. Boa noite. O Libério, portanto, não acredita em queijo. Oh, Sandro. Dito assim, faz ressoar a ideia de que está a conversar com qualquer maluquinho das conspirações, não é? Quem é o a vir vai achar até que sou só eu. Então são quantos? Somos dois. Somos dois. Eu e o meu primo Adolfo. Ele não pode vir. Tinha que deixar o carro na revisão. E também não está a cante de pingar da cabeça. Mas somos dois, pelo menos. Libério, vou-lhe fazer uma pergunta muito simples. Já viu um gajo? Eu percebo exatamente onde quer ir com essa provocação e nesse caso vou devolver-lhe a pergunta, Sandra. A Sandra já viu algum queijo? Já. Ah, pois, então prove-me. Aqui, aqui vai ser um pouco... É sempre assim, não é? Não tenho nenhum comigo. Tenho que ir ao super, com certeza. Olha, este aqui na net. Ouça, na internet então eu não acredito em nada porque elas fazem a montagem disto tudo. Já vi, inclusive, gols antes do make-up. Logo aí, estamos resolvidos, não é? Libério, e se eu lhe disser que... Oh! 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 Eu vou lhe far wel Oh!